Olá, tudo bem? Você está no canal Aprendendo Química com o professor Alexandre Oliveira, com mais uma dica de química sobre estudo das soluções. Vamos conceituar o que é uma dissolução endotérmica. Acompanhe aqui comigo. O que é uma dissolução endotérmica? Em uma dissolução endotérmica, o soluto se dissolve absorvendo o calor do solvente. Veja que o critério para identificar uma dissolução como endotérmica ou exotérmica é em relação ao soluto. Se o soluto se dissolve absorvendo o calor do solvente, a dissolução é endotérmica. Ora, se o soluto se dissolve absorvendo o calor do solvente, se você aumentar a temperatura, você vai favorecer, como regra, a dissolução endotérmica, porque o soluto se dissolve absorvendo o calor do solvente. Fornecer calor favorece a dissolução do soluto. Por isso que geralmente existem exceções, mas geralmente as dissoluções endotérmicas são essas curvas de solubilidade presentes em um gráfico de solubilidade voltadas para cima. As curvas ascendentes, como regra geral, como regra geral, são curvas de dissolução endotérmica. Se você aumenta a temperatura, aumenta o coeficiente de solubilidade. Aumenta a dissolução do soluto naquela mesma quantidade de solvente. O inverso é verdadeiro. Se eu diminuo a temperatura, diminui a dissolução do soluto. Portanto, diminui o coeficiente de solubilidade. Então, as curvas ascendentes, como regra geral, são exemplos de dissoluções endotérmicas, porque a solubilidade das dissoluções endotérmicas geralmente aumenta com o aumento da temperatura. Uma aplicação prática de uma dissolução endotérmica são as compressas frias instantâneas. Imagine que você está com um machucado no joelho e precisa colocar uma compressa fria. Hoje em dia, as coisas estão chiques. Não tem mais esse negócio de ir lá e pegar, por exemplo, cubos de gelo, colocar numa sacola, num pano e colocar no joelho. Isso é muito brega. Isso é ultrapassado. Hoje em dia, existem compressas frias instantâneas, como essa que eu estou colocando aqui. Aqui dentro desse pacotezinho tem água e tem um sal de dissolução muito endotérmica. É um sal que quando estiver se dissolvendo, ele absorve muito calor da água. Ora, pessoal, se quando o sal está se dissolvendo, ele absorve muito calor da água, a água esfria. E nesse caso, a dissolução é tão endotérmica que a água chega a congelar. Então aqui você compra esse pacotezinho. Tem um lado do pacote com água, o outro lado do pacote com sal. Como está sendo indicado ali, você pega o pacote e dá uma pancada nele. Pega o pacote, dá uma pancada. Porque quando você dá essa pancada, rompe esse invólucro que separava a água e o sal. O sal começa a se dissolver. Como a dissolução é endotérmica, ele absorve calor da água. Só que eles escolhem um sal de dissolução muito endotérmica. E aí, ao se dissolver, ele absorve tanto calor da água que a água congela praticamente instantaneamente. Aí você coloca ali sobre o seu joelho que está machucado. É lógico que essas compressas são descartáveis. Você só usa uma vez. O sal só absorve calor da água e, consequentemente, a solução fica fria e, nesse caso, chega a congelar enquanto ele está se dissolvendo. Quando aquela água congela, com o tempo, aquele gelo vai sofrer fusão, passar de sólido para líquido, aquela solução vai ficar na temperatura ambiente e não tem mais o que fazer. É jogar fora. Então, são soluções, compressas frias, instantâneas, que só funcionam uma vez. Quando você precisa de uma compressa fria instantânea, colocaram ali um sal de dissolução muito endotérmica e aí você prepara essa compressa fria instantaneamente para colocar, por exemplo, no joelho machucado. Ok? Então, tudo que você precisa saber sobre dissoluções endotérmicas está aqui, presente nesse slide, nesse nosso vídeo. Então, se você coloca um sal em água e a solução fica fria, foi que aconteceu. Por que ela ficou fria? Porque o soluto, ao se dissolver, absorveu o calor da água e a água esfriou. Consequentemente, a solução como um todo esfriou. Esses sais, como regra, de curvas voltadas para cima, são sais de dissolução endotérmica. Portanto, eles originam uma solução em uma temperatura menor do que antes da dissolução. Se você pega um sal de dissolução muito endotérmica, ele pode chegar a congelar a água na qual está se dissolvendo. Essa é a nossa dica de dissolução endotérmica. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal Aprendendo Química com o professor Alexandre Oliveira, deixe o seu comentário, veja a sugestão do próximo vídeo para você assistir e a gente se encontra nas redes sociais e aqui na próxima Dica de Química. Um grande abraço, a gente se vê. Até a próxima! Dica de Química